Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Um Deus em três pessoas, o mundo governais. Os homens que criasteis, as faltas perturbais. Ouvi, pois, nosso canto e o pranto que vertemos. De coração sem mancha, melhor vos contemplemos. Por vosso amor tentamos a alma iluminada. E alegres aguardemos, Senhor, vossa chegada. Rompendo agora a noite do sono despertados. Com os bens da pátria eterna, sejamos cumulados. A glória seja ao Pai, ao Filho seu também, ao Espírito igualmente, agora e sempre. Amém. Autor da glória eterna Que ao povo santo dais A graça septiforme Do Espírito escutai Tirai ao corpo e a mente No mal as opressões Cortai os maus instintos Curai os corações Tornai as mentes calmas As obras completai Ouvi durante as preces A vida eterna dai No tempo em sete dias O curso conduzis No dia oitavo e último Vireis como juiz E nele o redentor Da ira nos poupai Tirai nos da esquerda A destra nos guardai Ouvi a prece humilde Do povo reverente E a vós daremos glória Deus trino eternamente Agradecamos ao Senhor Agradecamos ao Senhor Agradecamos ao Senhor Por seu amor Agradecamos ao Senhor Agradecamos ao Senhor E a rejeitamos ao Senhor Agradecamos ao Senhor Por seu coração Uns vagavam no deserto extraviados Sem acharem o caminho da cidade Sofriam fome e também sofriam sede E sua vida ia aos poucos definhando Mas gritaram ao Senhor na aflição E Ele os libertou daquela angústia Pelo caminho bem seguro os conduziu Para chegarem à cidade onde morar Agradeçam ao Senhor por seu amor E por suas maravilhas entre os homens Deu de beber os que sofriam tanta sede E os famintos saciou com muitos tens Alguns jaziam em meio a trevas pavorosas Prisioneiros da misericórdia E das correntes E desprezaram os conselhos do Altíssimo Ele quebrou seus corações com sofrimento Eles tombaram e ninguém veio ajudá-los Mas gritaram ao Senhor na aflição E Ele nos libertou daquela angústia E os retirou daquelas trevas pavorosas Despedaçam ao Senhor E por suas maravilhas entre os homens Porque Ele quebrou-nos E quebrou trancas de fé por as prisões Glória ao Pai Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Agradeçamos ao Senhor Por seu amor E por suas maravilhas Entre os homens Nós vimos Seus prodígios E suas maravilhas E suas maravilhas Uns deliravam o caminho do pecado Sofrendo Sofrendo a consequência De seus crimes Todo o alimento Era por eles rejeitado E da morte Junto às portas Se encontravam Mas gritaram Mas gritaram ao Senhor Agradeçam ao Senhor Agradeçam ao Senhor Por seu amor E por suas maravilhas Entre os homens Entre os homens Testemunhas 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 Testemunharam os prodígios Testemunhas Agradeçam ao Senhor Agradeçam ao Senhor Agradeçam ao Senhor Agradeçam ao Senhor Mas gritaram ao Senhor Mas gritaram ao Senhor Agradeçam 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 ao Senhor Na seméria do Seu povo o engrandeçam, e o louvem no conselho de anciãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 e sempre amém. Que os justos vendo as obras do Senhor compreendam como é grande o seu amor. Chega às nuvens, a vossa verdade, Senhor, e aos abismos dos mares os vossos juízos. O livro do Deuteronômio Naquele mesmo dia o Senhor falou a Moisés, dizendo Sobe ao monte Amarim, o monte Nebo que está no país de Moab em frente de Jericó e contempla a terra de Canaã cuja posse vou dar aos filhos de Israel. Morrerás neste monte que vai subir e serás reunido aos teus antepassados como teu irmão Arão morreu no monte Or e ali se reuniu aos seus. Pois pecastes os dois contra mim entre os filhos de Israel junto às águas de Meriba em Cades no deserto de Sim e não santificastes o meu nome no meio deles. Verás de fronte de ti a terra que darei aos filhos de Israel mas não entrarás nela. Moisés subiu das estepes de Moab ao monte Nebo ao cume do Fasga que está de fronte de Jericó e o Senhor mostrou-lhe todo o país desde Galaade até Dan o território de Neftali a terra de Efraim e Manassés toda a terra de Judá até ao mar ocidental o Negebe e a região do vale de Jericó cidade das Palmeiras até Segor o Senhor lhe disse eis aí a terra pela qual jurei Abraão, Isaac e Jacó dizendo eu a darei a tua descendência tu a viste com teus olhos mas nela não entrarás e Moisés servo do Senhor morreu ali na terra de Moab conforme a vontade do Senhor e ele o sepultou no vale na terra de Moab de fronte de Beth-Fegor e ninguém sabe até hoje onde fica a sua sepultura ao morrer Moisés tinha cento e vinte anos sua vista não tinha enfraquecido nem seu vigor se tinha esmorecido os filhos de Israel choraram Moisés nas estepes de Moab durante trinta dias até que terminou o luto por Moisés Josué filho de Num estava cheio do espírito de sabedoria porque Moisés lhe tinha imposto as mãos e os filhos de Israel lhe obedeceram e agiram como o Senhor tinha ordenado a Moisés em Israel nunca mais surgiu um profeta como Moisés a quem o Senhor conhecesse face a face nem quanto aos sinais e prodígios que o Senhor lhe mandou fazer na terra do Egito contra o faraó os seus servidores e todo o seu país nem quanto a mão poderosa e a tantos e tão terríveis prodígios que Moisés fez à vista de todo Israel a palavra se fez carne e habitou entre nós cheia de graça e de verdade e de sua plenitude todos nós participamos porque a lei foi dada por meio de Moisés mas a graça e a verdade nos vieram por Jesus Moisés deu-nos a lei e os preceitos da justiça como a herança de Jacob mas a graça e a verdade nos vieram por Jesus da Constituição Pastoral Gaudium et Spes sobre a Igreja no Mundo de Hoje do Conselho Vaticano II Em face da morte o enigma da condição humana atinge o seu ponto máximo o homem não apenas é atormentado com a dor e o progressivo declínio do corpo mas com muito maior força pelo temor da destruição perpétua pelo acertado instinto de seu coração afasta com o horror e rejeita a ideia da total ruína e da morte definitiva de sua pessoa a semente de eternidade que traz em si irredutível a pura matéria insurge-se contra a morte todas as conquistas da técnica por mais úteis que sejam não conseguem acalmar a angústia humana pois o prolongamento biológico da vida não pode satisfazer o desejo inelutavelmente presente em seu coração de viver sempre já que diante da morte toda imaginação fracassa a igreja instruída pela revelação afirma ter sido o homem criado por Deus para uma finalidade feliz para além dos limites da miséria terrena e não só mas a fé cristã ensina que a morte corporal que ele seria poupada se não houvesse pecado será vencida quando o homem recuperar a salvação perdida por culpa sua pelo onipotente e compadecido salvador com efeito Deus chamou e continua a chamar o homem a aderir com a sua natureza integral a perpétua comunhão na incorruptível vida divina Cristo conseguiu esta vitória libertando o homem da morte por meio de sua morte e ressurgindo para a vida para quem reflete a fé baseada em sólidos argumentos oferece uma resposta a sua ansiedade sobre a sorte futura ao mesmo tempo dá a possibilidade de comunicar-se com os caros irmãos já arrebatados pela morte em Cristo despertando a esperança de possuírem eles desde agora a verdadeira vida juntos de Deus certamente incube ao cristão o dever urgente de lutar contra o mal através de muitas tribulações e de aceitar a morte mas unido ao mistério pascal configurado a morte de Cristo firme na esperança chegará a ressurreição tudo isto vale para os cristãos e também para todos os homens de boa vontade em cujos corações a graça age invisivelmente tendo pois Cristo morrido por todos e sendo uma só vocação última do homem isto é a divina devemos afirmar que o Espírito Santo oferece a todos a possibilidade de modo só conhecido por Deus de se associarem ao mistério pascal de tal valia e tão grande é o mistério do homem que se esclarece pela revelação cristã aos fiéis por conseguinte por Cristo e em Cristo ilumina-se o enigma da dor e da morte que fora de seu evangelho nos esmaga Cristo ressuscitou por sua morte destruiu a morte e deu-nos a vida para que filhos no filho clamemos no espírito Abá Pai O Senhor é minha luz e salvação de quem eu terei medo o Senhor é a proteção da minha vida perante quem eu tremerei temerei mesmo que eu passe pelo vale tenebroso nenhum mal eu temerei o Senhor é a proteção da minha vida perante quem eu temerei Oremos Deus eterno e todo poderoso dirigia a nossa vida segundo o vosso amor para que possamos em nome do vosso filho frutificar em boas obras por nosso Senhor Jesus Cristo vosso filho na unidade do Espírito Santo Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus por meu lado o o-os 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 o o baía